A máquina que eu mais, uma das mais que eu gostava de jogar era essa aqui. Vamos ver se dá pra ter um ângulo de visão boa. É a Surixote. Na verdade é a Iguitbol né. Por enquanto não tem a ROM dessa máquina aqui. Que o sistema de som dela era diferenciado. Mas em breve a gente vai poder ouvir o som aí. Do jeito que era a Surixote nacional. Bom. Vamos jogar aí pra gente ter uma ideia de como é. Vai estar em inglês, obviamente. Mas a jogabilidade dela é... É fiel a quem a gente gostava de jogar aí. Então vamos lá. Deu crédito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.